Ontem nós falamos aqui a respeito de um bandido atrapalhado, né? Que assaltou um estabelecimento comercial aqui em Três Lagoas. Na hora de fugir, ele deixou todo o dinheiro cair, deixou a bolsa aberta e não levou nada. O repórter Rodrigo Lucas, ele foi até esse estabelecimento comercial e conversou com a proprietária que contou como tudo aconteceu. Vamos acompanhar a reportagem. As imagens mostram a ação do bandido no momento do roubo. O homem chega em uma motocicleta e, armado com uma faca, anuncia o assalto. Momentos de terror vivenciado por quem estava no supermercado. O assalto aconteceu por volta das seis horas da tarde do último sábado no estabelecimento comercial. De acordo com a informação da proprietária do estabelecimento, o bandido entrou armado com uma faca, anunciou o assalto e levou uma certa quantia de dinheiro. As imagens de câmeras de segurança flagaram toda a ação do bandido Trapalhão. A Cristiana é proprietária do estabelecimento e conta em detalhes como tudo aconteceu. Nós estávamos atendendo aqui e ele chegou, mostrou a faca, parecia um punhal, porque era muito fino, pontiagudo e grande. Aí ele mostrou e falou assim, ó, é um assalto, não faz graça não. Coloca o dinheiro aqui na mochila e não faz graça não. Eu falei, calma moço. Me afastei para trás, coloquei o dinheiro na bolsa, coloquei todo o dinheiro na bolsa, empurrei a bolsa e aí tinha uma senhora na fila, a senhora estava olhando para ele, ele foi para frente, deu uma ameaçada nela, falou, ó, o que é que você está olhando no meu olho? Não me encara não. Aí ela abaixou a cabeça, acho que disfarçou, não continuou olhando. E aí ele pegou a bolsa, saiu, montou na moto, a hora que ele chegou lá fora, eu escutei um barulho de alguma coisa caindo. Eu pensei que fosse a faca, porque a faca dele já tinha caído aqui na hora que ele chegou e a bolsa também. Só que aí a hora que ele acelerou a moto, que ele virou para ir embora, eu vi o dinheiro voando. Aí eu comecei, eu falei, meu Deus, o dinheiro está caindo. Aí eu saí correndo para pegar o dinheiro. Aí eu e a funcionária, nós saímos e começamos a recolher o dinheiro. E os clientes também que estavam na fila saíram, foram lá, recolheram o dinheiro, ajuntaram o dinheiro e me devolveram aqui. O supermercado está aberto no bairro Jardim das Violetas, em Três Lagoas, há cerca de um ano. E essa é a primeira vez em que o estabelecimento é alvo de bandidos. Para Cristiane, após o susto, a sensação agora é de alívio. Qual que é a sensação? Você como proprietária do estabelecimento aqui, o que você está sentindo agora? Agora eu estou aliviada. Mas na hora eu fiquei, eu não fiquei nervosa, não fiquei nervosa, consegui manter a calma. Mas eu fiquei preocupada pelo fato dos clientes estarem muito próximos. Porque tinha criança aqui também, tinha um menininho especial passeando aqui na loja, junto com a família. E eu fiquei apreensiva, porque ele estava muito próximo dos clientes. De mim, um pouco distante, por conta do balcão. Mas ele estava muito próximo dos clientes. Aí eu fiquei um pouco apreensiva por conta dos clientes. Mas agora eu estou me sentindo aliviada. Aliviada porque, não pelo fato do dinheiro, da gente ter recuperado o dinheiro. Mas aliviada pelo fato dele não ter feito mal a ninguém, não ter atingido ninguém, de ter saído todo mundo ileso. Mas aliviada, feliz, porque eu sei que foi a mão de Deus que guardou a gente, que protegeu a gente naquele dia, que não deixou que nada de mal acontecesse. E acima de tudo, nós somos pessoas trabalhadoras. Não deixou que nós saíssemos no prejuízo.